É, ai meu Deus, eu sei o quanto vocês estão aguardando por isso, pra eu falar sobre esta bomba, esta merda, este amultuado de merda, que foi mestres do universo, entre muitas, muitas aspas, da Netflix, mestres do universo não tem porra nenhuma, essa bomba, essa pouca vergonha, essa desgraça que foi, essa parte 1 ai, e pelo que eu já vi, a parte 2 tem tudo pra ser ainda pior, mas isso é assunto pra outro vídeo, pra outro dos tantos vídeos, alguns já estão prontos, já, tá, eu estou gravando tudo aqui em uma vereda só, que meu Deus, nossa, eu tenho muito o que falar, ah, mas eu tenho muito o que falar desta merda ai, viu, eu tenho muito o que falar, porque sim, eu assisti esta bomba, eu assisti esta merda, e que tortura, viu gente, que tortura que foi, puta que porio, e olha, aguardem ai, porque vai ter minha review disso ai, vai ter a minha review sim, da parte 1 de mestres do universo, salvando eterno, né, que é pra ser revelação, mas né, subtítulo vão lá, né, e traduzem de qualquer jeito, né, é Brasil, enfim, né, Masters of the Universe Revelation, a parte 1, eu assisti essa bomba, e antes da minha review, que vai sair muito em breve aqui, junto com outras reviews ai, eu tenho muito o que falar, muito o que falar, e pra começar essa série de vídeos sobre esse amontoado de merda, que foi esse Mestres do Universo da Netflix, o centro desse vlog aqui, vai ser ele aqui ó, é, vai ser o principal responsável dessa merda, né, o babaca mora ai, do Kevin Smith, que puta que pariu, Kevin Smith, Kevin Smith, como você mudou hein, como você mudou pra muito pior hein, véi, meu Deus do céu, ó, Kevin Smith, ó, ó, ó o que que você tá merecendo, Kevin Smith, ó, peraí, ó gente, ó o que que o Kevin Smith, ó, 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 ó o que que o Kevin Smith tá merecendo, ó, ó o que que o Kevin Smith tá merecendo, ó o que que ele tá merecendo, hã, ó o que que ele tá merecendo, por essa merda, hã, e por todas as falcatruas aí, mentiras, mentiras, mentiras atrás de mentiras que ele não para de falar, ele não para, esse ridículo, solta a vinheta aí, vai, acambale. É, Kevin Smith, o cara é porra, o bicho que eu admirava, viu, eu particularmente admirava ele, principalmente por conta de Clerks, principalmente o segundo filme, né, o Clerks 2, é uma das minhas comédias favoritas, é um dos filmes aí de gênero comédia favoritos, tá no meu top 10 de filmes de comédia, e meu Deus, o Kevin Smith do passado aí, meu Deus, gente, era muito diferente do Kevin Smith de agora que tá merecendo isso aqui, ó, que tá merecendo isso aqui, tá, é isso aqui, que esse hipócrita aí, mentiroso do caralho tá merecendo, Kevin Smith do caralho, esse merda aí que mudou, que mudou pra muito pior, só por conta, ai, ai, eu queria tanto a atenção da mainstream, tá conseguindo da pior maneira, né, por meio aí, claro, da lacration, hã, do orc, hã, por isso que agora tá aí, é, essa merda aí de mestres do universo aí, fobando o hard, mas hard mesmo, hã, porque aquele negócio, né, go woke, go broke, hã, go woke, go broke, né, Kevin Smith, não é, seu merda, mentiroso do caralho, ainda por cima, vou mostrar agora aí, ó, algumas das muitas falcatruas aí, quem tem, quem tem falado aí, algumas das, as neiras, as pérolas que ele tá soltando aí, é, olha, gente, meu Deus, eu só quero ver isso, mano, o cara que falou, quando tava tendo os fiturates, né, as declarações dele aí, antes da estreia, desta bomba, desta desgraça, ele falando, ai, meu Deus, eu sou um baita fã de He-Man, meu Deus, eu cresci muito assistindo o He-Man, de 81 a 82, aí, entre os anos de 1981 e 1982, sim, ele falou isso, é só pesquisarem, sendo que o desenho clássico do He-Man estreou em 83, né, né, Kevin Smith, acho que você errou aí, né, o desenho clássico do He-Man e os Mestres do Universo, estreou no ano de 83, não em 81, nem em 82, pra vocês verem o baita fã que ele é, né, deixa eu rolar aqui na notícia traduzida do Cosmic Book News, que eu vou deixar na descrição, tá, os links tudo aí, que eu vou, vou, vou mostrando aí, vou deixar tudo na descrição, tá, tá, tudo na descrição, tá bom, aqui a notícia do Cosmic Book News, fraude de He-Man exposta, é que, né, nem série do He-Man, é, né, nem He-Man, tá sendo o centro aí, é, a gente tá sabendo bem que é a Atila, é, e que na parte 2, que eu vou comentar em outro vídeo aí, que já está pronto, mas eu já vou adiantar que sim, a parte 2 vai ser sobre a Maligna, vai ser sobre a Evil Lean, tá, segundo palavras do próprio Babaca Mora aí, do Kevin Smith, tá bom, é, pois é, a gente fala que não, não deixou o He-Man de lado, ha, 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 Kevin Smith, seu mentiroso do caralho, ai, 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 Kevin Smith, e você fala que é um baita fã de He-Man, Errando o ano de lançamento do desenho clássico E ainda vindo aqui A notícia do Cosmic Book News Na fraude exposta Kevin Smith é pego em uma mentira Não é um fã Tudo sobre Tila A série aí Da Netflix, essa bomba aí Que sim, eu assisti essa merda Não pela Netflix, lógico Porque Netflix que se foda Netflix, ó Que se foda, Netflix Principalmente após Aquela bomba Outra bomba Aquela nojera Chamada Kielis Principalmente depois daquilo Eu vou dar suporte Pra essa porra de Netflix Vou dar porra nenhuma Assistir no Piratix mesmo É, é, exato Assistir no Piratix E meu Deus Que tortura que foi essa merda Que tortura que foi Puta que pariu Cara, o bagulho é pior Do que eu pensava que seria É muito pior, gente Vocês que não assistiram ainda Se preparem Porque é muito pior Muito pior Tá Ai meu Deus do céu Ó Kevin Smith É aparentemente Uma grande fraude Quando se trata de He-Man E foi pego em uma grande mentira Quando um tweet Desenterrado De 2013 2013 Revelou que Revelou Smith Afirmando Que ele não é um fã de He-Man Que coisa, hein Inclusive tá aqui, ó Tem este vídeo aqui Eu não vou passar É só vocês pesquisarem Kevin Smith He-Man Fã He-Man Fã Que ele tá aí Neste vídeo aí Num Um podcast Uma espécie de podcast Em que ele fala Que ele nunca foi fã de He-Man Que nunca gostou de He-Man E os mestres do universo Das palavras O próprio Kevin Smith Falando aí, tá Mas eu vou passar Eu vou passar o vídeo aí Pera aí Eu vou colocar o play aí No vídeo instantinho Ora, ora, ora Ora, ora Ora, ora I have no love for him either No, stupid Ora, 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 ora Kevin Smith Ora, ora Ora, Kevin Smith I have no love for them either Eu não gosto de Ei, rapaz Stupid Oh, Kevin Smith Mas enquanto É isso aqui Hein, Kevin Smith Quando eu era criança Eu assistia He-Man E o universo Quando eu saí de casa De escola De 1981 a 1982 Foi um rico Não, não, não O cara diz que Nunca foi fã de He-Man Nunca gostou Tacou foda-se pra He-Man Mestre do universo Depois aí Quando virou showrunner Dessa bomba Eu sempre fui fã Eu fui um fã Cedo de He-Man Meu Deus Era ritual Eu assisti Depois da aula Os anos de 81 e 82 Vocês viram aí, né Que foi em setembro de 83 Que surgiu a série clássica E o desenho clássico Do He-Man Os Mestres do universo Aí depois não Pra desculpinhas Pra rapada dele Ele vai lá e fala Ô, mas é que Eu fumei muita maconha Por isso que eu me enganei Nesse pequeno equívoco, gente Ha, ha, ha Kevin Smith Puta que pariu, não Não, e o bicho não parou Não parou Mesmo Ele tendo sido Pego na mentira Por tantas e tantas vezes A própria sinopse Da série Na Netflix A própria Netflix Na sinopse Dizendo que Que o centro É Atila Nessa parte 1 Foi Atila E na parte 2 Vai ser a Evil Lean Segundo o que o próprio Kevin Smith Depois falou O desgraça aí, né Hã? Mesmo com toda Essa naba aí Ele não parou Com desculpins Farrapada Atrás de desculpins Farrapada Velho Aqui a notícia Do Baldinito Comics Também Outro site Foda, bicho É notícia traduzida Aqui Também vai estar O link na descrição Tá? Kevin Smith Continua a negar Que mestres do universo Revelação, né Que é Revelation, né É salvando a Eternia Não, tá? Ai, meu Deus do céu É Que mestres do universo Revelação Era uma isca E trava, né Que como falam Na gringa Bait and switch Né Bait and switch Que estavam Baitando Muita coisa Aí na série Por exemplo Aí, né Negócio Da relação Entre Tila E Andra A Andra Que trocaram A cor dela Né A Andra Que tem Que é completamente Diferente Na série original Nos quadrinhos Eu digo Nos quadrinhos Ela tá principalmente Nos quadrinhos Ela é totalmente Diferente Mas não Aí Colocaram a Andra Desse jeito ali Que é da esquerda Ali A negra Ali, né E pelo andar Da carruagem Parece que vou fazer Um negócio Com a Andra Que Tá em outro Vídeo aí É assunto Pra outro Vídeo ainda Tá Tem medo Tem muito Tem muito Pano Pra manga Pra falar Dessa merda Aí Toda Cara Que foi Semestres Do universo Da Netflix Meu Deus do céu Vocês não tem Noção Vocês não tem Noção Mas aqui Diz O Kevin Smith Diz Aos fãs Chateados A galera No geral Que até já Foram aí Soltadas Algumas Reviews BR Aqui No Brasil De canais Aqui No Brasil No geral A galera Se decepcionou Tá puta Da cara Principalmente Porque esse Desgraçado Do Kevin Smith Tá mentindo Ainda Ainda Tá mentindo O tempo todo Toda hora Todo instante Velho E falando isso aí Pros fãs Pra crescerem Que traduziram Aí Tiraram a palavra Porque No original Ele falou Grow the fuck up Grow the fuck up É Nossa Olha só Olha a forma Que o Kevin Smith Tá lidando Com todo O alvoroço Que tá acontecendo A revolta Dos fãs Com toda a razão Não é à toa Que esta merda Está sendo destruída Pelos fãs A galera No Rotten Tomatoes Não a crítica A crítica Que meu Deus Tô protegendo Com unhas e dentes Essa merda Né Galerinha Da lacrêixo Aí os críticos Da lacrêixo Da mainstream Né Porque a avaliação Do público No Rotten Tomatoes Meu Deus Só vocês olharem lá Isso porque ainda Rotten Tomatoes Fez a pachorra De sim De limitar As reviews Do público Até mesmo De cortar Algumas reviews De excluir Algumas reviews De lá Pois é né Parece que é A mesma coisa Que aconteceu Com o Capitã Marvel Tudo de novo Hã Que aconteceu Com o Star Wars Os últimos Jedi Né É Star Wars Os últimos Jedi Tudo de novo Véio Puta Que pariu Bicho Mano Que merda Bicho Que merda Ó Em meio A reação De Isca E troca Na debate And switch De matar He-Man Sim Já spoiler Aí ó Alguns spoilers Aí ó Sim O príncipe Adam He-Man Ele morre No primeiro episódio Dessa parte 1 No primeiro E no último episódio Sim Ele morre Duas vezes Mataram O He-Man Duas vezes E também Mataram Outro personagem Aí Que já já Eu vou entrar Nessa questão Aí Mataram Outro personagem Queridíssimo Queridíssimo Pelos fãs Principalmente Por mim Que foi uma das coisas Que eu mais Fiquei puto E ainda o Kevin Smith Fala um monte De merda Disso aí Que eu vou Chegar lá Eu vou Chegar lá Mas ó De matar He-Man No primeiro episódio E também no último O showrunner O showrunner Kevin Smith Negou que qualquer Ocorrência desse tipo Teria ocorrido Na primeira parte De seu recém-lançado Na Netflix O Revival Que Mané Revival Mané Revival Só uma porra De um arife É uma história É um arife Só uma porra De uma fanfic E muito da mal feita Indo tão longe A ponto de dizer Aos fãs Chateados Com sua maneira De lidar com a série Para Crescerem Crescem porra Grow the fuck up E teve aí Uma live No canal dele No canal do Kevin Smith Junto Com O cara Que dublou O Orpo Que aqui no Brasil É o GORPO Sim Nosso querido GORPO É justamente Sobre ele Que eu vou Falar Que eu vou Chegar lá Tá E Meu Deus do céu Nessa live Meu Do céu Cara Vocês estão vendo Ali Né gente Que tem um chat Ali Lá tá o chat Mas Ali Congelou E vocês estão vendo Embaixo Sim O modo De restrição Do chat Foi ativado Sim Nessa live Aí Desse bosta Do Kevin Smith Ele Bloqueou o chat Ele não deixou A galera Falar no chat Depois Porque A galera Falar justamente Pra que Pra xingar O Kevin Smith Com razão Tem que ser xingado Mesmo Esse merda Tem que ser xingado Com toda razão Esse mentiroso Do caralho Ridículo Patético Patético Baita fã De Mestres do universo Baita fã Nem sabe O ano Que foi lançado O desenho original Que errou Que errou E por duas vezes Ainda errou O ano Da série original Ridículo Aí vai Não Deixa muito Liga muito Pra opinião Da galera Vai e restringe O chat Esse ridículo E meu Meu Deus do céu Fui cadaneira Que ele falou Nessa live Eu nem vou Colocar aí Que é bem capaz De vir um Um flag Pra cima de mim Aqui né Se eu colocar Se eu rodar Aqui Meu Mano Ele falando Aí Que não Não teve Baita switch Não Não Que isso Teve bastante He-Man Na série Sim Meu Deus Eu Que isso Agora Alguém se sacrificar É algo ruim Que não O He-Man Se sacrificou No primeiro episódio Pra tentar salvar A Eternia Mas aí não Quando Atila Se reencontra Com o príncipe Adam Atila fica toda Revolta De ai Ai não Como assim Vocês não me contaram Nada You hurt my feelings Aí ao invés De né Agradecer A príncipe Adam Lá Porque ela Tinha ido lá Pro céu Porque Tiveram que ir pro céu E pro inferno Pra buscar as duas partes Da espada do poder Que a espada do poder Foi dividida Né Aí A baita gratidão Da Atila Pro príncipe Adam Né Ai Ai não Agora nós temos Que lidar Com isso Vai dizer Não Você Você foi Você foi honroso Você se sacrificou Pra tentar salvar A Eternia Não Ai Agora temos Que lidar Com isso Agora eu tenho Que lidar Com isso Nossa O que O que fizeram Com a Atila Nessa série Mano Estragaram Não apenas Com o visual Dela Né Estragaram Com tudo Em relação A Atila Tudo A personalidade Dela Principalmente Transformaram A Atila Em uma Porre Do caralho É uma Personagem Porre Ridícula Ridícula Mano Do céu Cara Ele falando Ah Ele querendo Comparar O que O Tony Stark Fez No Vingadores Ultimato Lá Que ele Se sacrificou Lá Fez o estalar De dedos Lá Com a Manopla Do infinito Pra salvar Todo mundo É Ele tentou Comparar Isso aí O que O He-Man Fez Na série Que fizeram Com o He-Man Na série Até querendo Comparar Com Jesus Cristo Sim Ele querendo Comparar Com Jesus Ah Então quer dizer Que o sacrifício De Jesus É Não foi algo Impactante Olha isso Cara Olha Olha essa Merda Ele querendo Colocar Jesus Cristo No Mano Mano Esse Kevin Smith Cara O que Que aconteceu Com o Kevin Smith Maluco Pô O pior Que o Kevin Smith Não era assim Mano O Kevin Smith Ele tava Na faixa Dos vinte e pouco Trinta Trinta e poucos Anos Na época De Clerks Na época DJ E Bob Silent J Bob Calado Né Nessa época Aí Agora Aí Que agora Ele tá com Cinquenta e um Anos de idade Kevin Smith Ele tá com Cinquenta e um Anos na cara Agindo Que nem Besta Com cinquenta e um Anos na cara Agindo Que nem Um lacradorzinho Idiota Que é o que Ele se tornou Ele se tornou O que ele Tanto Criticava Antes Puta Que pariu Meu Deus Ai Saco Viu Que não Ó Eu vou mostrar Algumas Alguns trechos Aí Dessa live Patética E alguns trechos Bem rápidos De algumas Coisas que ele Falou Inclusive Ele falou Esse absurdo Aí Mano Esse absurdo Aí Do quão Baixo Quão hipócrita Esse Kevin Smith Se tornou Velho Apologize My tone That I'm Bating and Switching Or something Like that But I Promise you On my Child's Life In episode Seven There is A Skeletor And Spoilers He-Man Fight That Tops Anything One of the most Brutal fucking Fights I've seen The only brutal fight In animation I've seen More brutal Basicamente Basicamente Ele falando Já adiantando Que vai rolar Um pouco Na parte Dois Que No episódio Sete Vai ter Mais uma luta Entre He-Man E Esqueleto Com certeza Vai ser Flashback Com certeza Vai ser Uma porra De um flashback Mas uma Linha ali Que ele falou Que me deixou Tipo Mano Tipo Como assim Velho Como é que ele me fala Uma porra dessas Ele falando Eu juro Pela vida Dos meus filhos É isso aí Que ele falou ali I promise you From my child's life Eu juro Pela vida Dos meus filhos O que é Smith Isso é coisa Que se fala Velho O cara Que não Para de mentir A toda hora A todo instante Ele fala Uma Uma coisa Absurda Dessa Eu juro Pela vida Dos meus filhos O que é isso Kevin Smith O que é isso Você ficou Maluco Are you crazy Are you crazy Kevin Smith What the fuck I promise For my child's Life Are you fucking crazy Kevin Smith Ficou doido Falar uma porra Dessas Eu juro Pela vida Dos meus filhos O que é isso É Jurar pela vida Dos filhos Dele As tantas mentiras Que ele está falando Que bicho Hipócrita Do caralho Meu irmão Ah E já agradecer A Steph N Do My Nerd Home Por esses trechos Por ter separado Esses trechos Meu Deus Cara Aí Agora Mano Gente É tanta hipocrisia Mas tanta hipocrisia Desse merda Que ele tem a Pachorra de dizer Ele fala Ainda Na maior cara De pau Que é Netflix Tá pouco Se fudendo Porque ele está sendo pago Ele está ganhando Dinheiro dele Kevin Smith Está ganhando Dinheiro dele A Netflix Está pouco Se fudendo E sim Ele falou Isso Em alto E bom Tom Que a Netflix Não Está Nem Aí Tá Essa é a Netflix Eu sempre falei Aqui Não falei Os vídeos Aqui Descendo da lenha Nessa porra Dessa Netflix Do caralho Netflix Não está Nem Aí E agora Saiu Da Da própria Boca Desse merda Desse hipócrita Que tem a cara De pau De falar isso Como uma forma De De Ah meu Deus Como uma forma Ainda de insultar Os fãs Que estão Putos Da cara E com toda A razão Inclusive Eu aqui Que vê Essa tortura Essa merda Aí E que tem tudo Para ficar Ainda pior Na parte 2 Absoluto Absoluto They Um There's an article Articles Talking about This review bombing I have nothing To do With the article And I said Um like Oh At least We're in good company They did this To the boys And Captain Marvel Many people Were very quick To point out They only did This to the boys Because they Were putting out One episode a week And Captain Marvel Like why would You compare yourself To that If those are Your two You know Fucking rocks You're standing On your fucking Shit like that So you know When people hate a thing And they fucking Find a way To beat you At every point And every turn And so Um I didn't They were acting Like I said That we'd been Review bombed I was literally Fucking quoting An article That was up Um That review bombing Thing Like I Is so weird Because I I'd been a witness To it from the outside In other cases I remember when That happened To the boys And I was like How's that And when it Happened to Captain Marvel You know Never did I Thought we'd be At the epicenter Of it But there we were And so And so naturally I was like Oh my god What does this mean And I'm like Is it gonna Bum anybody out Or are we gonna Fucking be in trouble And um The folks upstairs Like put it on Front street And this is not Me being a dick Man this is just me Kind of explaining Like how Counterproductive it is To go all in Against something You hate Um Their reaction Was like Kevin This is amazing For the show And I was like Yeah but all these People are mad They were like Yes It looks like About five Have written nasty things And they were like But we have 210 million subscribers And I was like Oh so Mathematically We're safe They're like Safe as kittens So So like You can do it And I'm O bicho Tem a pachorra A pachorra De falar Isso ali Falar o seguinte Vou traduzir Tá Que Ah Que o Kevin Smith Foi falar Com o pessoal Da Netflix A Netflix Falando Não Kevin Isso é Maravilhoso Para a série O que está acontecendo É maravilhoso Maravilhoso Para caralho Tanto que saiu Já do top 10 Da Netflix Saiu da lista De top 10 De recomendações Da Netflix Oh Tá sendo incrível Para caralho Não A Netflix Também Meu Deus do céu Aí o Kevin Não Mas tem Milhares de pessoas Reclamando Tem milhares Reclamando Aí Mas aí Né Os caras Da Netflix Falando Não Mas A gente Da Netflix Tem Mais de 210 Milhões De assinantes Foda-se Foda-se Que falam Ele não Tá nem aí Ele tem Mais de 210 Milhões De assinantes Aí 210 Milhões De trouxas Que dão Dinheiro Para a gente Que enchem Os nossos Bolsos Para a gente Só passar Merda 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 hein Bicho Aí vocês Sejam Aí vocês Perguntam Por que Que eu Critico Tanto Essa Merda Nessa Netflix Tá aí Eu falo Não falo Netflix Não tá nem aí Pra vocês Assinantes Que ainda Tão assinando Essa Merda Não tô nem aí Pra vocês E até Por isso Pelo menos Na gringa Pelo menos Na gringa Tá Que eu tô Vendo na gringa O pessoal lá É bem mais esperto Né Que tão saindo Tudo fora Tão pulando tudo fora Cancelando tudo A inscrição Lá Netflix Só tá perdendo Inscrição Lá hein Só tá Decaindo Quero ver aqui No Brasil Mas não né Não né Povo acomodado Do cacete Mesmo Não vou fazer Porra nenhuma Netflix Só falando Asneira Atrás de Asneira Hipocrisia Atrás de hipocrisia Que daí Sobre Netflix Aí Em relação Toda essa Hipocrisia E uma Meu Deus do céu Masneira Enorme Que a Netflix Falou Isso aí vai ficar Pra outro Vídeo também Mas é isso Por que Que a Netflix Aja desse jeito Porque o pessoal Engole Ó O pessoal Engole O pessoal Engole Quieto Ela nojeira De Kivris Toda essa Merda 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 Esse Lacreixo Ridícula Patética O pessoal Engole Por isso Que a Netflix A Netflix A Netflix Aja desse De jeito Na maior Cara de Pau Ainda Em falar Basicamente Que não Tô nem Aí Se os Fãs De fato Tão revoltados Que a gente Porque a Netflix Tem mais de 210 milhões De Assinantes Mesmo Que que a gente Vai se importar Com a opinião De quem Realmente Importa O feedback De quem Realmente É fã Dos fãs De fato E não da Galerinha Do mimimi Que é isso Se importa Com a galerinha Do mimimi Isso sim Infelizmente Tem pessoas Que não Vê isso Que engolem Que engolem Seco Ainda Isso É muita Hipocrisia Cara É muita Hipocrisia E eu Engoli isso Aí Arma De jeito Nenhum Por isso Que eu não Dou Um Tostão Pra essa Porra De Netflix Por isso Que eu Vê essa Merda Essa bomba Aí No Piratix Mesmo Foi no Piratix Mesmo Foda-se Eu vou Dar suporte Pra essa Bosta De Netflix Vou Caralho O caralho Que vou Pra encerrar Aqui Sobre Esse Bosta Do Kevin Smith Agora Mais Uma Asneira Aqui Já Vê sobre O Gorpo Em relação Ao Gorpo Que o nome Original é Orco Aqui no Brasil É conhecido Como Gorpo Dos personagens Dos personagens Mais queridos De Mestres Do Universo Os personagens Mais amados Mais carismáticos Dos Mestres Do Universo Sabe Sabe o que Que fazem Que fazem Com ele Se liga No spoiler Spoiler Eu tenho Certeza Que quem É fã Como eu Aqui De fato De Mestres Of The Universe Vai ficar Tão triste Como eu Fiquei Aqui Pra quem Não assistiu Ainda Que eu Já vi Essa bomba E na hora Que rolou Isso aí Meu Deus do céu Cara A revolta Que foi enorme Que sim Mataram O Gorpo O Gorpo Morre Nessa Bomba Nessa Fanfic Do caralho Não é Continuação Porra Nenhuma De Mestres Do Universo Não Sim Mataram O Gorpo Um dos meus Personagens Favoritos Particularmente Falando Aqui Dos meus Três Personagens Favoritos Tá no meu Top 3 Dos personagens De Mestres Do Universo Eu posso dizer Com todas as letras Que é um dos personagens Mais queridos Pelos fãs De Mestres Do Universo Um dos personagens Mais carismáticos Foram lá E mataram Ele Mataram O Gorpo E ouçam A merda Que o Kevin Smith Vai falar Das tantas Que ele falou Por causa Disso aí Isso aí sim Revoltou E muitos Fãs E o Kevin Smith Vai e me fala Isto aí Mentiroso Mentiroso Do Caralho É isso que esse Kevin Smith É Um mentiroso Salafrário De merda Ai não Não gostava Das piadas Ai o Oco era um personagem Ruim Bibi Bibi Só pra cabeça Desse merda Do Kevin Smith É Que depois Em outras Ocasões Ele ficou falando Que o Oco É um personagem Ruim Daí por esse Motivo Temos que fazer Algo heróico Com ele Fazer com que ele Se sacrificasse De maneira heróica Pra salvar Todo mundo Olha Deus Meu Deus Do céu Olha Desculpe Esfarrapada Pro Kevin Smith Pra ele Fazer essa Merda Que fez Com o Gorpo O Gorpo Merecia Algo Heróico Merecia Algo Heróico O Gorpo É o Comic Relief Velho Ele É a parte Cômica Dos mestres Do universo Ele é o cara Que é pra Fazer o pessoal Rir Pra gente Ter O carinho O carisma Por ele Por ele ser Um personagem Engraçado Carismático Que faz Lá As besteiras Dele Mas que depois Ele consegue Consertar E que ele consegue Fazer coisas Fodas De fato Ai Mas não Pra cabeça Desse babaca Do Kevin Smith Ele era um personagem Odiado Em geral Pelos fãs O caralho Que é Mentiroso Do caralho Mentiroso Vagabundo Vagabundo Que tá querendo Cagar Com os mestres Do universo Vai lá E mata O corpo E ainda Alguma Desculpa Esfarrapada Do caralho Pra fazer Isso Mata O He-Man Duas Vezes No primeiro E no último Episódio Dessa merda Dessa parte 1 E que a parte 2 tem tudo Pra ser Pior ainda Filho Da puta Mentiroso Hipócrita Desgraçado Agora Tá aí Putinho Da cara Né Porque os fãs Estão respondendo A altura Os fãs Estão revoltados Como eu Estou aqui E pelo menos Lá na gringa O pessoal Tá respondendo A altura Tirando Suas inscrições Dessa merda Dessa Netflix Essa porra Dessa Netflix Que não dá Pra dar Suporte Algum Pra essa Merda Que eu Sempre falo Aqui Não falo Que essa porra Dessa Netflix É uma Hipócrita Do caralho E estão mostrando Cada vez Mais isso E esse bosta Desse Kevin Smith Que vá A puta Que pariu Que vá A merda E merece Todo backlash Toda revolta Que tá tendo Em cima dele Merece Mais do que merece Esse bosta Mentiroso Do caralho É isso Que ele merece Aqui ó É isso Que o Kevin Smith Merece É isso Que ele merece Tá É isso Que ele merece Mentiroso Vagabundo Grande fã Grande fã De mestres do universo É fã porra Nenhuma Foi pego Aí na mentira Foi pego Com a boca Na botija Né Mentiroso Do caralho É fã porra Nenhuma E agora Tá querendo Estragar Com mestres do universo Com essas Coisas aí Que eu mostrei Nesse vídeo E muito mais Que eu tenho Pra falar E pra mostrar Em vários Outros vídeos Aí Porque ainda tem Muito pão Pra manga Viu Ainda tem Muito pão Pra manga Kevin Smith Na moral Vá A puta Que pariu Seu mentiroso Do caralho É Não tô nem aí Netflix Tá me pagando Mesmo Vocês Fãs Que se Foda Pois bem Pois é Pois é Ai 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 Esse foi o primeiro De muitos Vídeos Que eu tenho Pra postar Sobre Esta bomba De mestres do universo Entre muitas aspas Da merda Da merda da Fiquem ligados ai Porque durante Essa e a próxima Semana Vai ter muito mais Sobre essa bomba Esse amontoado De merda Tá Dos vídeos Que eu já gravei Que já estão prontos Esse De agora ai Sobre esse Bosta Do Kevin Smith E mais Alguns ai E outros Que eu tenho Pra gravar Incluindo A minha Review Insana Desta bomba Junto com Outras Reviews Que eu vou postar Ainda esse mês Que já estão prontas 100% prontas Editadas Tudo pronto Pra eu postar Aqui no canal Tá bom E fiquem ligados Que a partir Das nove e meia Da noite Nove Nove e meia Da noite 21 21 e 30 Vai ter live Aqui no canal Tá Então é isso ai gente Forte abraço Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima Até mais tarde Com a live De hoje Aqui E Kevin Smith Seu mentiroso De merda Vá A puta Que pariu Seu mentiroso Do caralho Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto